Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, hoje um vídeo um pouco diferente daquilo que a gente está habituado, eu vi essa plaquinha aqui à venda e achei muito legal para a gente comemorar o marco de mil inscritos no canal, aí que está escrito congratulations for passing one thousand subscribers, por ter ultrapassado mil inscritos, nossa, mil inscritos, imagina mil pessoas em uma sala, é muita gente, e aqui também veio a cartinha que teoricamente o youtube mandou para mim, que não foi o youtube, mas tudo bem, vamos fingir que foi, e eu vou ler essa cartinha para vocês porque eu achei ela muito interessante, Prezado dobradura de papel, você acabou de fazer algo que muitos poucos criadores de youtube realizaram, você alcançou uma incrível marca de pessoas se inscrevendo no seu canal, sabemos que os números no youtube podem ser realmente grandes, mas esperamos que você não perca de vista a realidade por trás deste marco, cada uma das pessoas que se inscreveu no seu canal, foi tocada pelo que você criou, foram inspirados, desafiados ou entretidos, você conseguiu esse marco com trabalho árduo, perseverança e provavelmente um senso de humor saudável também, O que você realizou não pode ser tirado de você, e gostaríamos de reconhecer você e todo o seu trabalho duro com esse quadro, um pequeno gesto da nossa estima e respeito, sabemos que você não faz isso por recompensas, Você faz isso porque você tem uma maneira de criar e compartilhar, e porque você encontrou uma audiência que se importa, Acredite em nós quando dizemos que mal podemos esperar para ver o que você fará em seguida, um milhão de assinantes podem parecer muito longe agora, mas você está mais perto do que imagina, estamos torcendo por você, parabéns! Muito obrigado, obrigado gente, por ter tornado isso realidade, por ter se inscrevido no meu canal, pelos comentários, pelos curtidos e tudo mais, eu sou muito grato a vocês, Mas realmente ter mil inscritos no meu canal era o meu som, e eu fico me imaginando como vai ser conseguir 100 mil inscritos, Fico me imaginando mesmo sonhando, pensando nisso, como seria ter 100 inscritos, um milhão realmente parece ser muito longe, mas quem sabe o que pode acontecer? Todo mundo quer um mil inscritos, mas será que todo mundo está disposto a pagar por isso? Ou seja, tudo tem um preço, eu estou falando que pagar não é dinheiro, é o esforço que é preciso para ter essa conquista. Gente, eu vou encerrar agradecendo a vocês por esse efeito, por vocês terem se inscrito no meu canal, por ter confiado no meu trabalho, e espero poder contar com vocês daqui para frente. Obrigado e eu vejo vocês no próximo tutorial. Bom, um abraço eu. Obrigado.